Então vamos lá, vamos fazer o seguinte Para trabalhar isso nós precisamos de utilizar um evento que se chama ID3 É um evento específico para extrair informações dentro de um arquivo de áudio É coisa para falar a verdade muito, mas muito específica mesmo Eu não acho assim que... Raramente vocês vão ter necessidade de utilizar isso dentro de uma animação Essa é a verdade Vou mostrar porque nós estamos trabalhando com player de áudio E não custa nada, é uma informação que tem aí dentro da documentação do Action Script, então é interessante estar mostrando Embora eu acredite que raramente vocês podem utilizar isso aí Vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um evento EventListener Para o objeto que carrega o áudio, no caso é a nossa variável áudio E esse evento vai ser do tipo ID3 E ele pode chamar aqui ID3 Ele vai chamar uma função, pode colocar aqui ID3 ou qualquer outro nome, não importa E essa função, function ID3, o mesmo nome que você colocar aqui, obviamente você vai ter que colocar aqui embaixo Então não importa qual seja, mas tem que ser o mesmo nome ali nas duas Ele vai ser aqui do tipo event Event, beleza Sem retorno Só quero que ele me traga essas informações para as caixas de texto E aí eu vou olhar, qual o nome dessas caixas de texto Vamos ver aqui primeiro a do título Artista e álbum Bom, fácil, fácil Então vamos lá Título Ponto, text Vai receber o que vier do meu evento E.target Do ID3 dele Ponto Aí ele me dá aqui algumas opções ID3 ponto Ctrl barra de espaço Ele não está mostrando Mas nós temos um evento chamado Songname Que é para buscar o nome do áudio que está tocando Esse é mais comum Os outros para artista nem tanto Os outros são a mesma coisa, a mesma linha Só que aqui o ID3 em vez de chamar um songname Chama um artist E o álbum chama um álbum Vamos dar um Ctrl Enter Deixa eu ver se ele tem essas informações Ih, já dei mole aqui na linha 42 Faltou um ponto e vírgula Deixa eu fechar isso aqui Ah, é claro Eu inventei aqui No evento não abre função Não abre isso Aqui é um ponto e vírgula Então vamos dar um Ctrl Enter É, não deu não Ele está mostrando aqui título da música Não trouxe para mim o nome dessa música Vamos ver se ele consegue trazer o áudio Vou colocar essas outras duas informações Se não der eu puxo uma outra música Não tem problema Aqui então vai ser artista E aqui é artist Dessa forma aqui E o outro é álbum Álbum.text Que vai executar um álbum Álbum Pronto, Ctrl Enter Acredito que não vai trazer Então dessa aqui, ele não trouxe nenhuma Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar uma outra música E colocar lá Que seja uma música mesmo Que esse áudio eu extraí ele Na verdade Ele é até do Para quem já jogou aí Aquele jogo Top Gear Conhece Então ele não tem um criador Ele é um áudio para jogo Ele foi extraído pela metade Eu vou pegar uma música Vocês vão ver que tudo isso aqui Vai funcionar Então vamos lá Coloquei aqui na pasta Vou mandar para vocês também Tá lá Música.mp3 Então é claro que aqui Eu vou ter que inserir O nome da nova música Que eu vou puxar Então não é áudio mais mp3 Assim música.mp3 Vou dar Ctrl Enter Perfeito Só que ele não mostrou bem Aqui as fontes Toda vez que isso O texto na verdade Toda vez que isso acontecer Vou fechar aqui É porque as fontes precisam ser incorporadas Então 100% das vezes Que você inserir áudio Dentro do seu projeto Aqui por exemplo Ela está com a fonte Arial Faz o seguinte Clica aqui em incorporar Se você usou a fonte Arial Seleciona aqui a fonte que você usou Clica em tudo E manda dar ok Porque toda vez que você roda ele O painel de saída Quando não está incorporado Mostra essa informação Vou rodar de novo agora Vamos ver se vai mostrar Acabei de incorporar Então Ctrl Enter Não mostrou E a falta da incorporação da fonte Pode fazer com que não apareça A informação Agora sim Como é que já está mostrando O nome da música O artista E o álbum Da qual pertence aquela música Se o seu não estiver mostrando Você já estiver incorporado E tudo Pode ser um problema Como eu tinha dito Deixa eu abaixar aqui Pode ser um problema Da própria música Nem todas as músicas Vêm com essas informações Aqui Então pode ter esse problema Uma outra coisa interessante Que eu não sei que vocês repararam É o seguinte Se não for via programação Você não consegue abrir Um arquivo MP3 Então se eu tentar Vim aqui e importar Esse arquivo MP3 Ele não vai aceitar Ele só importa Da arquivos WAV Se eu trabalhar Essa importação direto Via código Como nós fizemos Vai funcionar Perfeitamente Então é mais uma coisa Vantajosa Para que você programe Para desenvolver As suas aplicações As suas animações Jogos E etc E etc